A engenharia civil é um dos primeiros cursos que existe, é uma das engenharias mais antigas e com isso o aluno tem várias áreas para poder atuar. O que o curso de engenharia civil do Instituto Mauá tem a oferecer? É uma área extensa de formação em que o aluno ele aprende, identifica as demandas da sociedade civil. E essas demandas são o que? Construção de pontes, edifícios, portos, aeroportos, que a gente vê essas obras em todos os lugares. E dentro do curso a gente já está trazendo a inovação da construção de engenharia digital. Então nós trabalham em equipes, em modelos digitais, integrados a toda uma metodologia que pertence ao curso, ao profissional de engenharia civil moderna. E os diferenciais do curso de engenharia civil aqui do Instituto Mauá é um enfoque prático multidisciplinar. O que é isso? A gente traz os problemas do mundo real aqui para dentro da escola, em parceria de empresas, e isso consegue desenvolver as habilidades técnicas e até soft skills dos nossos alunos. Corpo docente altamente qualificado também, com professores, com mestrados e doutorados em instituições de grande nome. E também com profissionais do mercado de trabalho, com essa mescla, dando essa mistura entre profissionais da academia e os profissionais do mercado. Outro diferencial é a infraestrutura. Aqui na Mauá a gente tem mais laboratórios do que salas de aula, isso ajuda o nosso curso a desenvolver experimentos diferentes que ajudam a aperfeiçoar o conhecimento do nosso aluno. E também temos os nossos programas de estágio, com a parceria com as empresas. Então, as empresas vêm aqui na Mauá, através do centro de pesquisa, eles fazem essa intermediação e a gente consegue utilizar nossos alunos para alguns projetos internos. Normalmente esses alunos são aproveitados nas empresas. Então, esse contato com o mercado de trabalho muito próximo é uma diferença ao nosso. E além da capacitação técnica dos nossos alunos, também a gente tem um cuidado com a parte de soft skills, né? Essas habilidades comportamentais. Aqui a gente também incentiva os alunos através dos projetos e atividades especiais. Os alunos conseguem aprimorar essas atividades e ajuda na formação do nosso profissional. E sobre as áreas de atuação que o nosso engenheiro civil da Mauá pode atuar, são várias, né? Engenharia civil é um dos primeiros cursos, né? Que existe, né? É uma das engenharias mais antigas e, com isso, o aluno tem várias áreas para poder atuar. Desde aquelas mais tradicionais, como a construção civil, projetos de estruturas, projetos de geotecnia, recursos hídricos e saneamento básico, transportes e até perícias técnicas. A Mauá está preocupada em preparar os engenheiros civis do futuro. Então, venham conhecer o nosso curso e a nossa infraestrutura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.